Andréa Legramante é uma corretora dedicada, trabalha duro e há pelo menos 20 anos concilia a rotina com o esporte. A resistência foi aumentando, até que em 2012 ela participou do primeiro triatlon, natação, ciclismo e corrida. Mas no ano passado, resolveu ir para o Ironman, que é tudo isso em maiores distâncias, como se fosse as Olimpíadas, uma comemoração dos 50 anos de vida. São 3.800 metros de natação, quase 4 quilômetros, 180 quilômetros de bike, uma maratona depois, 42 quilômetros, concluídos aí em 11 horas, 28 minutos e 59 segundos. A prova foi em Florianópolis este ano e ela ficou em quarto lugar, saindo na frente de atletas de vários países. Agora vai para o Mundial no Havaí. Mas o impressionante disso tudo, desse resultado incrível, são as circunstâncias que a Andréa conseguiu essa classificação. Ela descobriu uma inflamação no apêndice e na cirurgia, um tumor maligno. Um tumor, inclusive, raro, que na verdade, ele só se manifesta, foi uma descoberta, né? E esse tumor, ele só se manifesta em casos, às vezes, já terminais, entendeu? Então, os médicos dizem que realmente foi, assim, um milagre de Deus ter descoberto no início esse tumor. Faltavam poucos meses para a prova. Ela conta que em 20 dias depois da cirurgia, foi liberada para os treinos, porque os médicos conseguiram tirar todo o tumor e não precisou de químio. Mas os remédios eram fortíssimos e ela não conseguia se alimentar e fazer os treinos como deveria, mas não desistiu. A doença, ela me trouxe mais força ainda e vontade de fazer a prova, porque eu falei, isso não me pertence, eu vou dar continuidade, eu acho que é mais um motivo para mim fazer a prova, comemorar os meus 50 anos e a minha segunda vida, né? Que Deus me deu. No dia da prova, veio a surpresa. Andréia tinha mais força do que imaginava. Fui para a prova não pensando em vaga para a Mundial, ao contrário, eu fui mesmo como uma questão de comemorar a vida. E eu achei que eu não ia nem dar conta de fazer, porque eu não consegui fazer os treinos que precisam ser feitos para esse tipo de prova. E chegou lá, Deus me presenteou com o resultado, com o pódio, com a vaga, foi tudo muito lindo. A história da Andréia é, sem dúvida, um grande exemplo de superação. Mas, inicialmente, ela não queria contá-la. Tinha medo de que pessoas pensassem que ela poderia estar querendo se promover por causa da doença. Até que a equipe da imobiliária onde ela trabalha conseguiu convencê-la de que mostrando esse caso, ela estaria inspirando muitas outras pessoas. Em reconhecimento, parte dos gastos da viagem para o Mundial no Havaí está sendo custeado pela empresa e ela está fazendo uma rifa para pagar o restante. Participar da competição já é uma vitória, o fechamento de um capítulo e, talvez, o começo de outros, para aqueles que, motivados por ela, vencerem o câncer e outras doenças. O Havaí agora vai ser mais mesmo para celebrar e fechar com chave de ouro esse ciclo aí que tem mais cinco anos de acompanhamento médico, mas eu acho que é celebrar mesmo, comemorar essa vitória e essa superação. E inspirar outras pessoas. E inspirar outras pessoas. Eu acho que isso que é o mais importante. Eu acho que as pessoas têm que ter eu como exemplo de não desistir. Eu sei que muitas pessoas passam por dificuldades com doença e a gente não tem que se entregar, porque quando a gente se entrega, aí que a doença realmente toma conta da gente. Então, eu acho que é isso. Eu estou aqui para compartilhar uma história e dizer para vocês que no final tudo dá certo. O importante é a gente ir para o final, porque se a gente desistir antes, a gente não sabe se vai dar certo ou não.